O Tempo Hoje Segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima para esta terça-feira em todo o litoral do Estado, a previsão é de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada. Já no Agreste e região sertaneja do Estado, a previsão é de chuva rápida isolada, pela tarde e noite com intensidade fraca. No arquipélago de Fernando de Noronha, tempo parcialmente nublado, sem previsão de chuvas ao longo do dia. Nesta madrugada, a temperatura mínima registrada foi de 14 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. As máximas previstas para esta terça são de 31 graus no litoral e Agreste, 32 no sertão e 29 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento aos avisos da APAC, tomando as devidas precauções pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Alexandre Nascimento.